Oi, oi minha gente! Hoje vamos organizar o meu guarda-roupa e meus produtinhos de autocuidado. Comecei tirando tudo aí da parte de baixo, que é onde ficam minhas roupas de dormir, meus vestidos, macaquinhos, algumas roupas que eu não uso com tanta frequência. Tirei tudo aí, comecei a dobrar. Ah, gente, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se for novo por aqui, que vai estar me ajudando bastante e você vai ficar por dentro de tudo que eu postar. E aí, gente, depois de tudo dobrado, hora de guardar, coloco primeiro as roupas que eu não uso com tanta frequência, depois as que eu uso mais no dia a dia, e por último as roupas de dormir. E aí fiz a mesma coisa com a prateleira do meio, que é onde ficam meus shorts, blusas, bóris, jeans. Dobrei tudo pra organizar tudo direitinho também. E agora editando, eu percebi que parece que eu tenho pouquíssimas roupas, mas na verdade, no dia que eu gravei esse vídeo, eu não tinha lavado roupas ainda, então por isso que não tá tudo aí, porque algumas estavam sujas. E agora tudo dobrado, é hora de guardar, coloquei primeiro os jeans, depois os shorts, depois as blusas e os bóris, e por cima dos shorts eu coloquei umas camisas. E aí a última prateleira de cima é onde ficaram os produtos de autocuidado. Tirei tudo, porque eu vou colocar tudo no banheiro, naquela prateleirinha que eu mostrei no início do vídeo. E aí comecei com os produtos para cabelo, coloquei tudo nessa prateleirazinha de baixo, por serem mais pesados, e também como eu não uso tanto, não precisam ficar em evidência assim, pra eu sempre estar vendo. E aí tudo que eu tenho pra cabelo hoje, tá nessa prateleirinha, gente. E em seguida, produtos para banho, cuidados com a pele e cheirinhos. E aí tem sabonete líquido, sabonete que eu uso pra higiene íntima, óleo corporal, esfoliante corporal, hidratante, antitranspirante e body splashes. E aí por último, pra ficar bem visível, que é pra eu sempre ver e me lembrar de usar, coloquei aí todos os meus produtos para skincare. E aí, voltando pro guarda-roupa, aproveitei esse espaço vazio e trouxe tudo que tinha em uma outra prateleira, pra que ficasse vazio lá, pra Lucas, pra colocar alguma outra coisa. E todas as minhas coisas ficarem de um lado só do guarda-roupa. E aí tem coisas que eu não uso com tanta frequência, algumas coisas que se ficarem separadas, perdem. E aí coloquei tudo junto. E aí é o resultado da baguncinha, das roupas e agora o resultado dos produtos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.